Fala, galera! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Meu nome é Marlon, gente. É o seguinte, hoje, né, nós viemos falar de uma moto aí que tá sendo aguardada agora nos últimos dias, depois do último lançamento da Honda, né? Pra quem não sabe, trouxemos aqui no canal pra vocês a Bros, né, 160, que ela agora ganhou algumas mudanças, alguns mimos, né? Pelos comentários que eu vi ali, galera. Alguns gostaram, outros não gostaram tanto assim. Alguns acharam um acerto muito bom da Honda, mas nada mais do fato que o preço também vai ser daquele jeitão, né? Então, dado o último lançamento da Honda, a gente já consegue prever o que virá na CG 160 Titan. Pra quem não sabe, a promessa em cima da Titan esse ano tá muito grande, por causa que, finalmente, a Titan vai despontar das outras motos da linha CG. Pra quem não sabe, a única coisa que tem de diferença da fã pra CG Titan são as carenagens, as motos são praticamente iguais. Até o painel ali tem uma mudancinha breve. Mas, dado o último lançamento, a gente já vai conseguir prever alguma coisa aqui. Então, fica comigo até o final do vídeo, que o vídeo vai ser muito bacana. Vamos trocar uma ideia e, com toda certeza, tudo que será falado nesse vídeo vai acontecer na CG 160, beleza? Então, se você gosta desse vídeo, né? Se você gosta de vídeos com essa dinâmica, peço pra que você se inscreva, ative o sininho aqui embaixo, porque às vezes o YouTube tira o sininho da galera e também comenta o que você espera da CG e se você acha que vai vir todas essas mudanças, beleza? Lembrando que você precisa de um seguro corretor Santana aqui na descrição. Tá o link direto do WhatsApp dele. Chame ele lá, o link vem pelo Garage Notícias, beleza? Então, bora. Pois bem, meus amigos, cá estamos nós no site Motu, de novo, na matéria da Bross, porque aqui a gente já consegue ver bastante coisa do que vai acontecer na CG. E uma das coisas que vai acontecer na CG é esse bloco do farol que dividiu muitas opiniões, tá? Acredito, fielmente, que virá um bloco do farol nessa linha da Bross, tá? Tá certo que a linha da CG e da Bross tem algumas diferenças, né? Talvez o bloco do farol da CG seja um pouco mais arredondado ou com linhas mais discretas do que o da Bross, que a gente vê que as linhas aqui são bem mais afiladas, né? São bem mais, assim, agressivas, por assim dizer. Então, quanto da certeza, o bloco do farol será mantido na linha CG também, tá? Então, pode esperar aí um farolzinho de LED. Será que finalmente veremos um farolzinho de LED? Eu, depois desse lançamento aqui da Bross, eu chuto que virá um farolzinho de LED na linha CG também. Bem, setas vão manter as halógenas, mas o bloco do farol, com toda certeza, vai mudar. Ó, pra ajudar mais aqui sobre a linha CG, por exemplo, né? Pra ajudar mais a gente ver tudo que vai mudar na linha é justamente aqui, ó. O bloquinho no farol, tá vendo? A diferença sempre foi mínima, né, do bloco do farol. Tá vendo que aqui são coisas pouco pontuais que mudam de um bloco do farol pra outra, tá bom? Outra coisa também que vai mudar, isso aqui, ó, é mato, tá, meus amigos? Isso aqui vai mudar, ó, o bloco do farol de frente. Vamos pegar uma foto aqui da CG de frente pra ver se tem, né? Vamos ver aqui do ano passado isso aqui, ó, que eu tô mostrando pra vocês agora. É a versão 2024, tá, meus amigos? Então, ó, tá vendo, ó? Ela vai ganhar muitas mudanças, viu? Podem esperar que vai ganhar muita mudança. Isso aqui é a fã, né? Mas, eu que nem eu disse pra vocês, da fã pra Titã não muda quase nada. Outra coisa que vai mudar também é sobre o tanque. O tanque da CG agora será na mesma pegada que o tanque da Bross 2025. Com toda certeza, toda a capa do tanque será de plástico, tá bom? Então, você que tá esperando pra comprar uma CG no ano 2025, você que tá corajoso, quer pagar o preço que os lojistas vão pedir, prepare-se, meus amigos, que você vai pagar mais de 23, 24 mil reais fácil na nova Titã por conta da capa também que vai vir, né, na moto. Agora será uma capa de plástico envolvendo todo o tanque da moto. Outra coisa também, isso aqui esquece, tá? Isso aqui, ó, esticador de corrente na CG não vai vir porque não é o intuito da moto vir esse tipo de coisa. Agora, se vier um freio a disco traseiro na CG, vai ser muito bem aceito, viu, na minha opinião, viu? Eu acho que a CG já tá na hora de ganhar um freio a disco, principalmente a CG Titã, beleza? A Titã já tá na hora, né? Tem que fazer justo o valor que chega na loja. Então, se vier aqui, ó, com um disco de freio na traseira, vai ser muito bom, vai ser muito benéfico pra quem não gosta de comprar outro tipo de moto, quer comprar só a linha CG, beleza? Outra coisa também, que vai vir na CG, depois desses lançamentos bis, né, a Tornado, também agora a Broz, com toda certeza o painelzinho enxutaço da Honda virá na CG também. Podem aguardar esse painelzinho na linha CG. É um painel que é completo, tem todas as informações aqui na sua cara, mas é um painel que só de olhar você vê que teve uma construção mais enxuta, uma construção mais trabalhada ali, né, na... assim... Você vê que ele tem uma qualidade baixa, tá ligado? Não qualidade baixa, como é que eu posso explicar? Você vê que tem muito plástico, tá ligado? Olha o tamanho do display, né, do vidro aqui pro tamaninho do display aqui dentro, tá? Vamos dar uma comparada no painel da CG antigo. Deixa eu ver se eu acho uma foto. Olha só, eu não consegui achar se é o painel da FAN, tá? Mas essa aqui, acredito eu que a FAN e a Titã devem compartilhar mais ou menos ali o mesmo painel. E olha o painelzinho, olha o painelzinho que vinha na CG antes. É um painel top? Não, não é. Não tem indicador de marcha, né, não tem nada disso. É um painel ainda que peca nessa parte. Mas você vê que tem todo um trabalho do painel junto com a carenagem ali, envolvendo todo esse trabalho aqui, tá? Com toda certeza, né, essas luzes aqui de comando em cima, tudo mais. Mas agora virar o outro painel com toda certeza. Esse aqui que já tem indicador de marcha, atacômetro, trip A, trip B, vai ser muito bom. Tem o contagiro aqui também, tem o velocímetro, também vai ter a luz do sensor do ABS, que não tá dando pra ver aqui nessa versão aqui do painel que tá na Bross. Mas com toda certeza vai ter a luzinha do ABS aqui, beleza? Outra coisa que vai acontecer na Titã também é porta USB, meus amigos. Porta USB que virá na linha CG. E isso, ó, eu tenho certeza que dessas vezes eles vão pôr na Titã, tá? Todas as mudanças que virá na Titã, meus amigos. A Titã virá com porta USB também, novo painel, um disco na traseira, um novo tanque também e um novo bloco do farol, beleza? Vamos lá, mais uma coisa. Na traseira, acredito que eles não coloquem essa lanterna de freio na CG, tá? Acredito eu. Por quê? Que não faz muito sentido, né? Eu acho que não vai ficar bonito na CG, não. Do mesmo jeito que não ficou na Broly's, por exemplo. Não ficou bonito na Broly's. Na Tornada até combinou ali, né? Porque você via que tinha pouco plástico na rabeta e tudo mais. Mas na Broly's também não combinou. Na CG, acredito que eles não vão colocar porque ficou horrível. Se colocar na CG, essa lanterna aqui ficará horrível. Mas não vamos descartar essa lanterna aqui também não, ok? E mais uma coisa sobre a CG que poderá ganhar, né, um banquinho novo, né? Não tô falando que eles vão mudar, mas pode ser que eles vão dar um jeito ali no banquinho, né? Deixar um pouco mais confortável e tudo mais, tá? Saindo um pouco da parte aparente da moto, né? Vamos falar do bendito ABS, né? Que virá também na CG. Eu aposto, me assiste, que esse ano eles vão colocar o bendito do ABS na moto também. Juntamente, juntamente com o novo motor. Olha o novo motor aqui da Broly's. Esse é o mesmo motor que vai ser colocado na CG. Ah, Marlon, mas como que você sabe, né, que vai ser o mesmo motor? Porque olha assim, olha assim é complicado. Olha aqui pra vocês terem uma ideia, né? A Honda Brawl A160 2026 está equipada com o mesmo motor do modelo 2024 e também da CG 160. Mas teve que passar por alterações para se enquadrar nas normas de poluentes. A nova fase do Promote M5, né? Que entra em vigor até o final do ano. Como resultado, o motor monocilindro ficou mais limpo, porém acabou perdendo rendimento. Ou seja, é o mesmo motor. Vai chegar na Titan também, uma perda ali de meio cavalo. Mas ele ainda mantém, né, parcialmente ali a sua potência. Perdendo meio cavalo somente. Vai continuar rendendo, né, seus 14,3 cavalos a 8 mil RPM no etanol, tá? Mas quase ninguém usa etanol na moto. Eu não conheço ninguém que, né, prefere usar etanol do que gasolina na moto. Principalmente na linha CG, tá? E um torque de 1,45 quilos a 5.500 RPM, tá? Assim houve redução de meio cavalo em comparação em 2024, beleza? E também ganhou o novo, né, filtro de combustível separado à bomba. Sabe aquela telinha lá? Eu acho que ele já podia ter colocado um filtrinho, né, diferente. Mas ainda é aquela telinha lá que muita gente reclama e tudo mais. Na questão do câmbio, será a mesma coisa que veio na Brose 2025, tá? Um câmbio de cinco marchas, mas com a quinta marcha alongada também virar na titã. Isso aí, ó, meus amigos, vocês esquecem, tá? Vai vir na titã, não tem jeito. E uma coisa também que a galera tá falando que pode chegar na CG, que já é um devaneio, meus amigos. Isso aqui, ó, já é um devaneio muito grande, que é a situação invertida. Já vi, vocês acreditam que eu vi Rondeiro falando isso, rapaz? Assim, é um devaneio, né? Mas, quem sabe, né? E também, por último, o preço. O preço que virá a nova CG. Acredito eu que o preço ficará em torno de R$ 1.200,00 mais caro que o PPS de agora, tá? Deixa eu dar uma olhada aqui no PPS. Olha só, a CG já chega por R$ 17.440,00, tá? Na versão 2024, beleza? Beleza? Então, assim, ó, já esperem a CG chegando aqui por uns R$ 19.000,00 de PPS, R$ 18.000,00. Vamos colocar aí uns R$ 18.200,00 de PPS a nova CG, pode decidir. Porque a Broice já chegou a R$ 21.000,00, mais de R$ 21.000,00 de PPS, a versão com ABS. Então, meus amigos, pode esperar aí uma CG Titan ABS, tá? Por quase R$ 20.000,00 de PPS. Isso aí, ó, R$ 19.000,00, R$ 18.000,00. Comenta aí, o que vocês acham? Comenta aí. Mas é isso, meus amigos, tamo junto, beijo no coração. Esse foi o vídeo aqui, mais pra mostrar pra vocês o que se repetirá na linha CG e o que veio na Brose, né? A gente, depois desse lançamento da Honda com a Brose, a gente não precisa nem fazer força pro que vai vir na CG. E depois, quando lançar a CG, a gente volta aqui pra ver se a gente acertou as previsões, beleza? Tamo junto, meus amigos, beijo no coração, vejo vocês no próximo vídeo. Comenta aqui o que você acha, lembrando que segura o corretor Santana e também soca o dedão no like aí. Tamo junto, é nóis e fui!